Filhas gigantes, são homens, mulheres e até adolescentes. Desde ontem, é assim que estão as casas lotéricas de Marabá, lotadas. E o que eles estão fazendo nas casas lotéricas de Marabá? Apostando na sorte, esta é a oportunidade de mudar de vida. De olho na bolada de 200 milhões, eles apostam na Mega da Virada, o mais popular concurso das loterias da Caixa. Só seu Manuel, por exemplo, apostou mais de uma vez. Fiz dois jogos, tem mais seis para me jogar. Se eu ganho esse dinheiro, vou mudar de vida, né? Assim como seu Manuel, está Edinaldo, que já fez sua aposta na tarde de ontem. Para mim é melhorar de vida, né? Vai jogar. É, exatamente. Fazer só um jogo? Fazer seis jogos. E por falar em planos, isso é o que não falta. O plano é investir em kitnet se eu ganhar. Pro plano eu tenho até um dia e mais, né? Segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal, o concurso especial da Mega Sena será sorteado às 8h30 de hoje. Isso significa que em quem for apostar na Mega Sena da Virada, ainda tem até às 14h de hoje para fazer sua aposta em qualquer casa lotérica. Que? Obrigado.